Oi, tudo bem com você? Eu sou a Raíssa Rizzetto, professora de Língua Portuguesa e juntos hoje vamos aprender um pouquinho sobre verbetes. Tenho certeza de que será uma aula muito divertida. Antes de começar, preciso passar algumas informações aos professores e às professoras que estão acompanhando a nossa aula. Essa aula é do quinto ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais e trabalha a habilidade Ler e Compreender Verbetes de Dicionário Identificando a sua estrutura, as informações gramaticais, significados de abreviatura e as informações semânticas. Agora que já passei as informações, vamos lá? Olá, você conhece alguém que adora brincar com o sentido das palavras? Eu, por exemplo, tenho um tio que adora fazer brincadeiras com tudo. Se você não entendeu o que eu estou falando, vamos ler uma anedota em que isso acontece. Preste atenção na palavra sair. Alô, é da banca de revistas? Sim. Por favor, já saiu a revista dos super-heróis? Já. E o senhor sabe que horas ela volta? Hum, muito engraçadinha essa pessoa, não é? Nessa anedota que acabamos de ler, quem ligou para a banca brinca com o sentido da palavra sair. Para o funcionário da banca, o sentido da palavra sair era se a revista tinha sido lançada, publicada, o que é mais comum para esse caso. Já a pessoa que ligou usou o sentido literal da palavra, ou seja, se a revista tinha saído da banca para dar uma volta. Situações como estas são comuns, pois palavras possuem diversos significados. E para entender de fato o que ela quer dizer, temos que analisar todo o contexto em que ela é usada. Mas, aonde a gente pode conhecer todos os significados de uma palavra? Bom, podemos encontrar os significados das palavras no dicionário. Você conhece? Os dicionários são livros que guardam muitas palavras. Neles, encontramos os significados delas. Eles são organizados em verbetes. Você conhece os verbetes? Essa palavra te lembra de alguma coisa? Vamos entender juntos. O verbete é o conjunto de significados que uma palavra pode ter, como podemos observar nessa imagem. Gratidão, qualidade de quem é grato por suas conquistas. Reconhecimento, realização. A memória do coração. Um verbete de um dicionário tem uma organização definida. Vamos aprender um pouco sobre ela? A primeira coisa que aparece em um verbete é a palavra que você vai conhecer os significados. Geralmente, ela apresenta um destaque em relação às outras. Ou seja, é escrita com uma letra um pouco maior ou em negrito. Observe essa imagem. No verbete da imagem, a palavra em destaque é coragem. Por isso, sabemos que vamos conhecer o significado dela. Observe que nesse verbete, a palavra é apresentada dividida em sílabas. Cada ponto separa uma sílaba. E isso é muito comum nos verbetes de dicionário. Mas você se lembra do que é uma sílaba? Que tal lembrarmos juntos? Sílabas são fonemas emitidos de uma só vez. A separação é feita conforme a sua pronúncia. Ou seja, as partes das palavras que são faladas sem pausa e não se separam. Outra informação encontrada nos verbetes é a classe da palavra. Ou seja, qual é a sua função e característica predominante. Assim, conseguimos descobrir se a palavra é um substantivo feminino ou masculino, por exemplo. A classe da palavra vem escrita na forma abreviada. Mas você sabe o que é uma abreviatura? Eu te garanto que ela está mais presente no seu dia a dia do que você pode imaginar. Vamos entender juntos o que é? Abreviaturas são formas reduzidas de uma palavra longa ou expressão. O uso frequente de determinadas palavras ou expressões justifica a utilização de abreviaturas, facilitando e acelerando a sua escrita. Vamos ver alguns exemplos de abreviaturas das classes de palavras. Nesse caso aqui, S significa substantivo, SF significa substantivo feminino, SM significa substantivo masculino, PROM significa pronome e ADJ significa adjetivo. Outra informação que encontramos no verbete é o número da acepção. Ou seja, cada número desses que estamos vendo na imagem representa o significado diferente da palavra. Esse verbete que estamos analisando apresenta três significados diferentes para a palavra coragem. Como saber qual é o certo? Todos os significados estão certos. Para decidir qual significado que você está procurando, depende da frase ou do contexto em que a palavra é usada. Então, quando você for pesquisar o significado de uma palavra, lembre de olhar o contexto em que ela foi utilizada. Vamos fazer um exercício para treinar? Fique ligado aí que chegou o momento da atividade. Com base nesses significados da palavra claro encontrados no verbete, leia as frases a seguir e indique em qual desses sentidos a palavra foi usada. No fundo da chácara corria um regato de águas claras. Então, conseguiu responder? O sentido usado foi límpido, transparente. Alternativa B. Ele nos deu uma explicação clara sobre esse assunto. E aqui? O sentido usado foi fácil de entender. Alternativa C. Hoje está um dia claro. O sentido usado foi em que há luz ou claridade. Questão 2. Observe o verbete a seguir. Qual palavra é definida neste verbete? A palavra definida é grilo. B. Quantos significados da palavra grilo foram apresentados neste verbete? Neste verbete foram apresentados três significados da palavra grilo. Agora, releia o significado do verbete grilo e assinale a palavra em que pode ser usada sem perder o sentido de cada frase. Letra A. Minha mãe se assustou com um grilo que voou sobre a sua cabeça. Esse é o significado de inseto, preocupação ou barulho. Nesta frase, a palavra que pode ser usada é inseto. B. João está grilado, pois fez uma prova sem estudar e está com medo de tirar nota baixa. Neste caso, é inseto, preocupação ou barulho? Nesta frase, a palavra que pode ser usada é preocupação. Bom, nossa aula está chegando ao fim e hoje aprendemos sobre verbete. Vamos relembrar? Dicionários são livros que guardam palavras, palavras explicadas em palavras. O verbete de dicionário tem geralmente esta forma. Aqui, ele apresenta o significado da palavra. Aqui, contém a classe da palavra, geralmente apresentada de forma abreviada. E também o número da acepção, então cada número apresenta um significado diferente da palavra. Na aula de hoje, vimos alguns exemplos de verbetes de dicionário. Que tal conhecer mais? Encontre em um dicionário os significados de palavras muito usadas aqui no estado, como, por exemplo, a palavra pocar. Compartilhe com a gente o que você encontrou através desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. A aula de hoje chegou ao fim, mas não se esqueçam, mesmo distante, estamos juntos. k a Legenda Adriana Zanotto